E aí mano, beleza? Aqui é o Daniel trazendo mais um vídeo aí pro canal, rapaziada, deixa seu like e se inscreve no canal Se caso você gosta ou gostar desse conteúdo aqui, beleza? Então é isso aí rapaziada, é importante seu like e que você ative o sininho assim que você se inscrever, beleza? Então é isso aí, bom, mais um episódio de The Rocking, The Rocking, The Rocking, é isso, eu acho que é assim Bom, beleza, é, estamos aqui nessa cidadezinha, velho, como vocês viram no vídeo anterior, mano Nós tá meio que precisando ajudar o Bill a construir os bagulhos aqui, porque só tem ele, tá ligado? Ele e esse velhinho, aí esse velhinho não faz muita coisa, só o Bill, tá ligado? Então a nossa missão é achar alguns caras pra tá ajudando aqui na construção dessa cidade Porque isso aqui não é uma cidade ainda, mas vai ser Bom, então, é, deu um cortezinho aqui porque entra um cascudo aqui, mas tudo tá tranquilo Bom, é, falaram que só, então, é isso que eu falei, né, tem que ser mais ajudante pra aqui E isso aqui só funciona com internet, mano Agora que eu entendi Produção, aí eu vou ter que clicar em produção Ah, eu acho que aqui é pra construir, eu joguei o galão de gasolina afuera, mano Eu precisava de coisa de gasolina e também precisava desse bagulho aqui, tá ligado? De água, tá ligado? Eu preciso dessas duas coisas pra fazer gasolina Bom, agora fodeu Bom, vamos passar em outras construções aqui e ver o que acontece Aqui é água ou não, né? Não, não é Bom, vamos passar naquela outra casa aqui, no hospital, ver se algo ativou com a internet Então eu vou sempre ficar com a internet ligada agora E eu acho que eu vou pro... Pro esgoto, se eu não me engano Ou pra Springfield nesse vídeo Porque... Olha lá, olha lá, tá vendo? Tipo, tá pedindo aqui pro antigo e pro novo, no caso Tem muitas coisas no mapa, velho Perdoa o vento também, que o vento tá batendo forte aqui Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui só nessas construções pra ver o que é que tem demais, né? Bom, eu passei por lá, então tem que entrar aqui Ou eu entrei aqui e não tô ligado Eu já entrei aqui, velho Eu não entrei, foi na torre de rádio Mas a torre de rádio vai ser o último Provei aqui, campo de base Esse aqui deve ser o mais principal, tá ligado? O mais importante daqui Bom, rapaziada, se vocês gostarem desse vídeo Já deixa o like, que o like ajuda bastante aqui o canal, beleza? Sério mesmo, sem zoeira Deixa o like e se possível aí compartilha o vídeo aí pra tá... Pra tá chegando em novas pessoas, tá ligado? Digamos assim Ó, tem coisa aqui Mano, o que é isso, velho? Tem informação do... É difícil, ganha algumas moedas de ouro Deixa eu ir descobrindo os recursos certos Pera aí Ah, tô ligado Aqui eu acho que eu vou comprar mais ou menos saves com moedas de ouro Eu tenho 7 moedas de ouro Tá pedindo 12, mano Ah, aqui é pra mim, tipo, comprar algumas coisas Tipo, se eu quiser comprar o vaso d'água e a gasolina Eu já compro aqui e já faço lá, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos isso aqui Bom, rapaziada, aqui não dá pra gente fazer nada Só o único teste é esse daqui Que é o da estação de rádio Vamos só dar uma olhada se dá pra fazer alguma coisa nela Tô lidado, acho que não é só por enfeite mesmo Que não tem coisa pra mexer aqui, velho Beleza, vamos... Vamos vir nesse campo marca Vamos... Primeiro eu vou falar com o Bill aqui Mas o Bill aqui é só quando encontrar os caras, tá ligado? Enfim O Bill aqui é só quando encontrar os trabalhadores Eu tive que desligar a internet, tropinha Por conta que acabou que apareceu um anúncio aqui no vídeo, tá ligado? Eu tô com muito medo de ter acabado com o vídeo aqui agora Mas enfim Espero que não Porque a tela ficou em pé, tá ligado? Quando a tela ficou em pé a resolução fica ruim Mas como eu comecei a tela deitada Então acho que não estragou o vídeo Então é isso aí Vamos ver aqui o que esse senhor vai fazer nesse episódio aqui Ó, já tá liberado Mas se a gente comprar os bagulho de... Ó, tem... Ele vai deixar a gente comprar, digamos assim Novas habilidades, tá ligado? Então não tem... Posso te ensinar uma coisa ou duas Então a gente não tem nenhuma moeda Então tem umas habilidades interessantes Rádio Sempre que tem... Sempre tem informações reais sobre o ponto de interesse E aqui em mãos cibernéticas Aumenta sua variação de coleta para os itens, tá ligado? Tipo, acho que deve ser da mais distância Enfim, você coleta as coisas mais rápido Eu acho Deixa eu ver Caçador de zumbi Você recebe 10 moedas de prata Por cada inimigo morto Eu já coloquei essa habilidade Uma parecida Que dropa munição E moedas também, se eu não me engano Mas acho que era só a munição que eu coloquei Mano, vocês me estão de vídeo, véi? Deixa eu tentar fazer alguma missão aqui Senão vai dar muito ruim Espero que meu vídeo não esteja bugado, mano Eu estou muito bugado para narrar hoje, véi Ó, esse aqui tem até muito, mano A gasolina está pouco Vou ter que pegar gasolina Tenho que ligar a net também Ah, não, a net já estava ligada Então já está em gasolina para reivindicar Revidiquei a gasolina, estou cheio de novo E eu vou na missão, mano Vou na missão antes que você acabe É que vocês não vejam nenhuma ação, tá ligado? Eu acho que nesses coisas aqui Tem uns comerciantes, tá ligado? Deve ter comerciantes nesse local É... tem essa e essa Mano, eu acho que eu vou nessa, véi Não sei porquê, mas... Poxa, eu vi... Próximo local... Tá, 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 tá... Mano, só tem poucos segundos Eu vou logo Tá contando segundos Eu acho que alguma coisa acaba Nesses segundos Então nem li muito Só fui mesmo Eu não vou perder o tempo Lendo os bagulhos, mano Na moral Eu sou muito lento para ler, véi Sinceramente Eu leio meio... Bugado, tá ligado? Lento e bugado Às vezes errado Aí eu corrijo na edição Enfim É... Só bagunça, mano Só bagunça Se você puder deixar o like Nesse vídeo aí Eu agradeço, beleza? Então deixa o like aí E compartilha aí Nas redes sociais Compartilha aí Para os seus amigos Para ver se eles gostam aqui Curte também O sítio aqui do canal Beleza? Então é isso aí, rapaziada Não posso trocar Trocar bala Com esses inimigos Ó Vou ir só no loot Tentar ir só no loot Normal que tem muito bicho O cachorro já me viu Já me viu sim O cachorro já morreu Mano Eu acho que não é muito bom Eu ficar por aqui Mas eu vou só tentar achar Alguma coisa que mate eles Tipo Eu só vou dar uma Luteada bonita Ó Tem radiação aqui Ai Ai Peraí Tem muito bicho aqui, véi Tem que tomar cuidado, mano Mano É muito difícil Atirar nesse cachorro correndo, véi Minha internet Meu celular tá meio bugando, tá ligado Aí acaba que eu tô errando Muita bala, véi Beleza Para mim recuperar Umas balas aqui Que eu posso vender Não vou atacar esses aqui Que eles são bem mais lentos, véi Então só vou ver Se eu acho algum loot, tá ligado Vai estourar aquele negócio ali Ó Não tem loot aqui, véi Véi, onde é que tem loot, mano Só pra mim saber Aqui é radiação Tá tranquilo Toda vez que eu tô mudando Eu acho que é um bicho Me matando, véi Mano Não tem muita coisa aqui, não, véi Real Eu vou meter o pé Vou achar Ó Tem um quê pra lá Tem uma coisa pra lá Tem uma construção pra lá, ó Enfim Só tem um tempo Eu tenho que vasculhar O máximo que eu puder, tá ligado Tentar lutear Digamos assim Mas, mano Eu não entendi muita coisa aqui, não Ó Tem uma coisa aqui Não dá pra pegar Achei que era alguma coisa, véi Parecia muito um vaso, mano Beleza Vou passar pra cá Nossa Ó, véi Na moral É aqui mesmo Eu não acredito Não acredito Que é só isso, mano Que tem Eu não creio Que é só esse local aqui, mano Que eu vim buscar o quê, velho No outro tem algumas coisas Pra gente abrir Aqui não tem nada, véi Nossa senhora Imperador Demo Por favor Diga o que aconteceu aqui Porque eu sou um ebu Ó, tem bicho perigoso pra lá Não vou lá Eu vou tentar matar Aquele bicho lá, véi Ó lá Já chamei a atenção dele Nossa Tu paralisou eu mesmo? Sério? Ficou um pouquinho de vida Mas eu matei, hein Não vale a pena matar, mano Na verdade é essa Vou tentar achar alguma construção Pra mim ir, mano Não tem nada, véi Opa, opa, opa Ah, não dá nem pra abrir Mano, é meio inútil esses locais, véi Meu celular tá bugando pra caramba Nem acredito Que meu celular tá bugando nesse jogo, véi Aí, mano Esse aqui não dá pra abrir nada Tá ligado Deve ter feito alguma merda Certeza Bom, véi Acho que eu vou sair, véi Dessa missão aqui Porque não tem nada E aí, cachorro Ó, rapaziada Acho que eu vou sair, mano Vou sair desse local aqui Mano, as missão ficou muito chata Antigamente tinha até uns legalzinhos, tá ligado? Eu não gostei muito, não, véi Não gostei muito Não gostei Sei lá, não tem loot Buga muito Sei lá, não sei se é meu celular que tá bugando Mas Não gostei, véi Não gostei Não tem nenhum item pra gente abrir E coletar nada, véi Não tem nada pra abrir, véi Fui lá naquele lugar Não parece nada legal Tipo, não tem merda nenhuma Naquele bagulho Vou tentar ir naquele carro ali Que é o meu Vou até voltar Que ali é o meu carro Não vale nem a pena ir lá Beleza Não vai ter Ah, tem sucata, véi E aí, meus parceiros Morreu? Isso não dá pra Eita, que isso, mano? Esse não abre Acho que nenhum desses aqui Abre mais, mano Beleza Opa, volta Beleza Acho que não tem mais nada pra abrir, mano Só tem um bicho aqui Que eu vou matar Nossa Ah, não, não, não Peraí, vocês vão me travar É, não tem nada aqui, véi É, acho que foi meio inútil, véi Essa caçada Então não tô sabendo como Mexer nesses parais, tá ligado? De missão Porque eu sou muito Eu tô muito voado, tá ligado? Digamos assim E aí o que acontece Não tenho o costume de jogar Essas tipos de missão aqui, tá ligado? Essas missões aqui São novas E eu não estou acostumado ainda Ainda não sei como funcionam os macetes De ganhar bônus Ter bônus nas coisas, tá ligado? Eu ainda tô meio bugado ainda Nesse quesito, véi Aqui tem algumas coisas Deveria ter algumas coisas pra gente coletar Mas parece que não tem, véi Só A única coisa que eu tomo é dano Aqui, ó Tá vendo? Não tem nada, ó Nadinha, nadinha Só tô tomando dano mesmo Ah, tem algumas coisas sim Ah, agora eu tô começando a procurar direito, véi Mas mesmo assim, véi Nem tem tanta coisa assim Deveria ter mais, ó Ó, eu achei que teria aqui pra abrir Mas não abre Na verdade só tem poucas coisas que dá pra abrir, véi O resto não dá Esse canto aqui eu tô tomando mais dano Porque é o canto que tem mais coisas, tá ligado? Ó, aqui não abre Beleza Eu fiz até uma coleta mais ou menos, né, véi Eu tenho que aprender mesmo Como é que funciona esses negócios ainda, tá ligado? Eu acho que eles não dão dano com o inventário aberto Ó, tem até uns itenzinhos agora, tá ligado? Mas mesmo assim, tropa Não gostei tanto não Achamos uma gazuha É alguma coisa, né? Beleza, tropa Acho que eu vou voltar Depois eu vou saber mais como funcionam esses locais Porque ainda não tô manjando não, véi Vou voltar à missão Oxe, eu voltei pra missão Não quero voltar pra missão, cara Como é que eu saio daqui? Mano, como é que eu saio daqui? Agora fodeu, véi Deixa eu ver Você não pode sair quando está em... Ah, entendi Eu tenho que sair de perigo Eu tenho perigo, véi Beleza, eu tenho perigo Eu não posso sair Será que essa aqui vai? Agora sai É, sai da missão, véi Depois eu acho que vai ter muita gente explicando um bocado de parada nos comentários Então, quem entender muito desse jogo aí Que tiver mais avançado Que sabe como é que é o Mass Effect Me diz as merda que eu fiz E o que eu deveria ter feito, beleza? Eu consegui coletar alguns itens, já é alguma coisa Não tem como vender, parece Aqui, nesse tipo de missão Não tem como Só vê se essas missões vão ficar Tipo, os mesmos locais, tá ligado? É, é isso, tropa Eu tô meio bugado ainda Se puder, compartilha esse vídeo aí, tá ligado? Ó, diminuir os itens Eu não sei nem que missão fui naquele vídeo passado Acho que foi nessa Mas não, foi nessa que eu fiz agora Hum... Beleza, mano, beleza Não tem comerciantes por aqui Então, eu teria que voltar Até um local pra vender os itens Hum... Hum... Não ganhei nada ainda até agora Pelo que eu sei, né? Torre de rádio Aqui os bagulho de missão Bom, mano, eu tô meio bugado ainda Nesse sistema novo de... De missões aqui, velho Eu tô muito atrasado Eu tô sem entender nada, velho Sério mesmo Só tô fazendo aqui Tentando compreender Mas tá muito complicado Algumas pessoas aí Podem ter descobrido Deve ter pegado um pouco a manha, velho Mas eu não Ainda não tô sabendo legal, não, hein Não temos nenhuma coisa pra colocar Nenhum ponto de habilidade Nem nada Enfim, rapaziada Se vocês puderem compartilhar esse vídeo aí E deixar os comentários aí Pra eu entender sobre mais Se vocês souberem Me diz os meus erros aí Que eu deveria ter feito E é isso aí, velho Deixa o like Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Compartilha o vídeo Que é muito importante Pra ajudar aqui o canal Valeu É nóis Fui E até o próximo vídeo Galera Tchau 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 Tchau